E cestou, galerinha, e cestou comigo, gente. Bora pra mais um videozinho aí de rotina, minha aguinha, já tô pronta. E sexta, a gente vai finalizar a semaninha aí, claro, com cena. E sexta, a gente vai finalizar a semaninha. E sexta, a gente vai finalizar a semaninha. E aí, eu vou preparar meu cafezinho da manhã. E deixa eu contar pra vocês que, assim, nossa, hoje o sol opera. A Letícia do passado foi uma Letícia muito produtiva. E hoje, sexta-feira, quem me acompanha aqui mais tempo no canal sabe que normalmente é dia de fazer faxina e tal. Só que a Letícia de ontem, assim, ela foi muito produtiva. Ela trabalhou, ela organizou esse apê todo. Então, hoje, ela está assim. Relax, gente. Eu tô muito, assim, muito de boa. Eu quero ver, na verdade, eu tô esperando uma frigideira que eu comprei. Dessas menorzinhas, porque essa minha, da Polishop, ela é maravilhosa. Só que ela, gente, ela é grande. E eu queria uma frigideira menorzinha pra fazer algumas receitas, sabe? Um pouco diferentes lá pro canal e... Ó, lá pro canal. Tô falando com vocês, gente. Hoje eu tô assim, ó. A maior paz. Lá pro Reels do Instagram. Se chegar, eu vou gravar o Reels à tarde. Aí vai ser o trabalho, mas também mostro pra vocês. Mas, assim, vou comentar com vocês um pouquinho também sobre meu cabelo e treino. Vocês me perguntam muito. Mas agora, agora está na hora. Eu sei que tá dando sombra aí, mas já vou sair daqui. Agora está na hora de cafezinho da manhã. Hoje eu tô numa vibe relax. Eu quero só a paz, entendeu? Então, assim, olha só que solzinho gostoso batendo no rosto. Vou preparar meu cafezinho da manhã e eu quero comer... Tem queijo branco? Eu acho que eu vou fazer uma toast de queijo, com queijo, assim. Na frigideira mesmo. E vou colocar um ovinho, assim, por cima. E vou picar aqui um kiwi e fazer uma caldinha de ui. Acho que esse é com o cafezinho da manhã. Quero um cafezinho da máquina também. Bem relax, gente. Hoje a vibe tá muito boa. Letícia do passado, obrigada. Porque a Letícia do presente tá muito feliz. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 meu cafezinho da manhã e agora eu tenho que dar aquela geralzinha básica aqui no apartamento, né? Por mais que eu já fiz faxina completa ontem, serviço de casa, ele nunca acaba assim, né? Nunca acaba sempre tem alguma coisinha pra poder ajeitar, pra poder fazer tipo lavar as louças aqui guardar uma louça ali, ontem eu lavei roupa e tem roupa pra dobrar pra guardar, essas coisinhas já vou adiantar agora de manhã coisinha rápida e... aí depois eu quero lavar esse cabelo vou aproveitar e falar um pouquinho mais pra vocês sobre cuidados de cabelo que eu não sou muito neurada com isso provavelmente a noite a gente deve fazer alguma refeição livre e aí vou mostrar pra vocês a minha refeição dia de sexta-feira e é isso, gente, eu vou acompanhar um pouquinho da minha sexta no dia de hoje eu queria muito comer sushi hoje talvez seja minha refeição livre vamos ver o que a gente vai aprontar se Cláudio também não chegar muito cansado, né? porque essa semana como ele voltou a trabalhar essa semana às vezes ele chega bem cansado e aí a gente pede alguma coisa ou vai ali no BH e compra aquela pizza que a gente gosta enfim e ali em BH, gente, quando a gente fala é supermercado BH, tá? e é isso ai meu Deus bora resolver essas pendências de casa não é que não tem jeito 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 acabei, gente, de lavar o cabelo aqui vocês viram, eu gosto muito de lavar meu cabelo ali no tanque e vim pegar a hidratação que eu vou fazer vou fazer essa daqui que é uma hidratação mesmo e vocês me perguntam muito como que eu faço pro meu cabelo ficar bonito durante a semana com treino com a questão, né? de suar o cabelo e tudo mais e gente, a gente tem que pensar em dois fatores, né? tipo de cabelo e se a pessoa transpira nessa região eu sou a pessoa que transpira muito nessa região mais aqui embaixo sabe? da nuca, assim aqui tá que eu não sou tanto de transpirar sabe? sim de suar muito e também o tipo de cabelo, né? então assim o meu cabelo ele é um cacho 3C eu fiz no final do ano passado um procedimento que chama selagem que é tipo um botox sabe? é bem parecido é uma progressiva mais fraca vamos dizer assim pra ajudar a dar, assim um pouco mais de facilidade na hora de né? eu finalizar meu cabelo quando ele estiver cacheado e também quando eu quiser usar aí uma escova no cabelo, né? uma outra coisa também que trouxe muita praticidade pra mim foi aquela escova basic que eu comprei é... comprei não na verdade, Klaus me deu de Natal no final do ano e assim aquilo ali, gente foi pra mim a terceira maravilha do mundo porque é muito prático igual eu vou lavar vou hidratar vou enxaguar meu cabelo e aí na hora que o meu cabelo estiver seco eu venho e passo ela eu tenho que ser sincera pra vocês, gente eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito prática pra tudo e com cabelo é uma questão assim eu faço porque tem que fazer e eu tenho que me policiar porque nem sempre eu gosto de tratar nem sempre eu tenho essa rotina de cuidada muito certinho sabe? então basicamente eu tento lavar meu cabelo duas vezes na semana que é o que eu tenho tempo pra poder fazer tem semanas sim que eu não consigo nem lavar meu cabelo duas vezes e às vezes eu lavo ele só na sexta eu tento na verdade lavar ele sexta e terça mas nem sempre eu consigo mas a minha rotina é lavar ele duas vezes na semana na sexta-feira normalmente eu gosto de dar uma hidratação uma nutrição alguma coisa mas nem sempre eu faço também sexta-feira normalmente eu só lavo ele bem basicão mesmo e pra poder durar o cabelo no dia a dia às vezes normalmente aqui começa a voltar o cabelo quando ele tá escovado é assim gente meio que eu aprendi a desapegar um pouco de estar sempre com o cabelo arrumado e bonito porque realmente pro tipo do meu cabelo e pra minha rotina às vezes fica um pouco complicada mas quando eu tô com ele liso eu sinto que fica mais fácil do que quando eu tô com ele cacheado porque o cabelo cacheado você tem que ficar revitalizando os cachos e eu acho isso muito mais chato muito mais eu acho que leva muito mais tempo do que o cabelo quando eu tô com ele escovado por exemplo eu prendo ele então eu não sou muito nessa região às vezes eu sou mais aqui principalmente agora que tá frio e que dura mais tempo mesmo e boa sabe não tem um segredo não tem como falar pra vocês assim a gente faz isso que o seu cabelo vai durar mais é meio que você lidar com a sua rotina o seu tipo de cabelo e ajustar porque infelizmente tem gente que consegue tem gente que não soa nessa região então o cabelo da pessoa fica bonito e lindo a semana toda tem gente que já soa bastante né então vai variar muito e eu não tenho nenhuma tipo assim uma rotina minha rotina de cuidado com o cabelo é um tipo de vídeo que eu nunca poderia fazer porque zero sabe mas basicamente é isso não tem muito segredo não eu vou agora hidratar ele deixar hidratar depois vou enxaguar e deixar ele secar pra eu poder a noite passar a escova basic nele olha já tirei a hidratação passei só um protetor térmico aqui no cabelo e deixa secar naturalmente e hoje tem aquela marmitinha que eu mostrei pra vocês no vídeo de organizando a minha dieta que eu fiz né e simplesmente gente aprovado eu com certeza vou seguir nessa estratégia porque as marmitinhas ficaram muito boas eu acho que eu não gosto muito da marmita quando eu congelo ela sabe assim eu até como mas se eu tenho outras opções eu sempre vou querer outra opção mas desse jeito de só deixar na parte de baixo super aprovado aquela estratégia também de colocar o feijãozinho por cima do arroz olha realmente fica bem mais gostosa a marmita e aí temos ela aqui agora minha cozinha tá assim ó o melhor da marmita é isso ó ela tá assim ó ó o meu cooktop e ela vai continuar assim gente então assim eu ainda consegui no meio tempo enquanto eu estava hidratando meu cabelo responder alguns e-mails que eu precisava de alguns trabalhos que eu vou fazer logo mais então assim eu ainda consegui ó hoje eu tô mais tranquila mas esses dias por conta de não ter que parar pra fazer marmita agora é meio dia eu vou simplesmente ó pegar minha marmita e colocar ali no microondas perfeito ó já esquentei o almocinho e vocês sempre me pedem indicação de alguma coisa pra assistir do que eu tô assistindo no Netflix né eu vou colocar aqui agora o ano um filme um ano que comecei a vibrar por mim parece um estilo de filme que eu gostaria de assistir mas conto pra vocês depois e eu assisti recentemente eu acho que até comentei aqui no vlog com vocês foi é a série A Lição muito muito boa super aprovada gente fui ali embaixo pegar as encomendas que chegou e chegou a frigideira que eu falei pra vocês tô pensando se eu vou fazer a receitinha ai e esses dois pacotes aqui são de trabalho gente só que eu não posso mostrar ainda hoje infelizmente se eu soubesse se eu tivesse certeza que ia chegar hoje eu tinha programado com a marca de de publicar esse vídeo no domingo né no dia que vocês estão assistindo esse vídeo mas como eu não não programei com eles eu não posso mostrar mas são lookinhos eu acho que vocês vão amar ai comigo tô deixando aqui o cabelo secar mas eu posso mostrar a frigideira que eu comprei e posso deixar o link pra vocês também porque esse aqui eu comprei na Shopee peraí que eu vou pegar a tesoura tá faltando uma gente na verdade não é o que eu pensei está faltando mesmo uma caixa é um recebido de uma marca eu não tava esperando pera gente é um recebido de uma marca mas a minha frigideirazinha chegou e o porteiro esqueceu de de me entregar ó que linda a caixinha sério olha isso é da o mundo verde que me mandou deixa eu sentar aqui pra vocês conseguirem me ver o mundo verde me mandou com uma campanha de dia dos namorados ó ó ó que coisinha mais linda aí eles me mandaram alguns suplementos ó olha gente é até bem muito bem embalado uma manteiga capilar já prevejo que Klaus vai amar porque ele simplesmente ama manteiga tipo assim pra baixar os fiozinhos pra deixar o tupetinho do jeito que ele gosta e eles me mandaram um achocolatado proteico olha que legal muito legal né gente a blogueira de vocês tá sendo reconhecida tá começando aí ó a ser mais notada pelas marcas e eu fico imensamente feliz com isso é claro né gente meu cabelo tá horrível eu sei que adianta tá tão horrível assim não quando eu aprendi ele que traz e tal mas agora eu vou fazer meu lanchinho da tarde eu desisti de ir lá embaixo buscar a frigideira sabe falei a hora que Klaus estiver chegando no serviço ele passa lá e pega mas vou fazer um pãozinho quente com queijo e aquele iogurte com morango e whey e vai ser isso gente pro meu lancho da tarde porque eu até pensei em gravar lá o bolinho e aí ia ser meu lancho da tarde mas eu tô com muita preguiça de ir lá embaixo pegar na portaria de novo pegar a encomenda então deixa pra outro momento e aí Vamos lá. Já por aqui, gente, e eu vou já passar a basic, a minha é essa aqui, ó. Essa basic, gente, ela tem dela preta e tem dessa lilás que eles lançaram por último. Essa lilás, ela vem tipo com um clipzinho aqui que encaixa aqui nela, só que toda vez que eu vou usar ela com esse clipe, eu acho complicado demais. E eu acho que essa é a única diferença e acho também essa aqui tem uma temperatura a mais diferente da preta. E uma coisa que eu não gosto muito é porque ela começa a ficar manchada aqui, ó, sabe? Por conta da própria temperatura dela, ela começa a ficar manchada, assim. Mas também não é nada demais. Ai, meu Deus, nossa, a escova ficou ruim só por conta disso. Coloquei aqui um foninho. Esse foninho o pai do Klaus deu pra ele e eu tô usando, sabe? Assim, de intrometida. Vou colocar um videozinho aqui pra me assistir aleatório. Que aí, enquanto eu vou passando aqui, eu vou passando o meu tempo. E, gente, vocês me perguntam se realmente alisa. Alisa minha raiz, ó, cacheada. Ó, só que aí aqui no meu cabelo só tem o protetor térmico. E pro meu cabelo, que é um cabelo cacheado e um cabelo um pouco mais fino, eu passo a escova bem devagarzinha. E aí eu faço assim umas duas vezes. Vou repetindo até ver que ficou bom, entendeu? Não tem um número específico, não. Na hora que eu estava filmando o cabelo pra vocês, gente, a câmera descarregou, mas tá aí pronto. Super liso, resultado do jeitinho que eu gosto. Eu amo essa escova, mas eu já recebi comentários de algumas pessoas que tem esse modelo e não se adaptou e prefere aquele outro modelo que tem acho que da Filco, da Mundial. Então, assim, é questão de teste e é questão de gosto, não é um produto barato. Então, pesquisa bem, assiste vários vídeos de meninas que criam conteúdo sobre isso que você faz uma boa escolha. E, assim, eu amo. Eu fui influenciada pela minha prima, inclusive. Ela comprou e falou que amava a dela. Aí eu já estava meio querendo, entendeu? Ela me influenciou total. Eu comprei, zero arrependimento, eu adoro. Pro estilo de cabelo que eu gosto, que é liso mesmo, sem muita inventação de moda. E é isso, gente. Vou esperando o Klaus chegar. E aí eu mostro pra vocês se a gente vai fazer alguma coisinha por aqui mesmo, se a gente vai sair. Vamos lá, galera. Klaus chegou. E como eu imaginava, ele está cansado, então nós vamos sair. Até tínhamos a opção de pedir alguma coisa, mas as opções que tem pra pedir, normalmente eu não gosto muito. Sabe, tipo, o hambúrguer que tem pra pedir, eu não gosto muito do hambúrguer. A pizza que tem pra pedir. A gente até gostava muito de um hambúrguer aí há um tempo atrás, mas eles caíram demais da qualidade. Então, como eu sempre... Se essa câmera focar, já vai ajudar, né? Então, como eu sempre falo pra vocês, ter frango desfiado em casa salva a nossa dieta. E acaba que eu nem vou fazer minha refeição livre hoje, então. Vou fazer uma receitinha de torta de frango que é muito gostosa. E vou mostrar aqui pra vocês. Já até tem Reels, só que já tem um tempinho que eu postei lá no Instagram. Mas hoje vou mostrar pra vocês. E salva muito. Então, aquele dia que às vezes você não quer jantar, quer comer uma coisinha diferente, tá afim de comer uma besteirinha, faça essa receita, que essa receita, assim, gente, ela é muito saborosa, fácil de fazer. E se você tem frango desfiado em casa, assim, já facilita todo o processo. Então, vou mostrar pra vocês como que faz. Vamos colocar uma xícara de farinha de avenha. Meia xícara de leite. Um ovo. Pitada de sal. Mistura bem nossa massa. E aí a gente coloca meia colher de sopa de fermento. Vou colocar nessa travessa. É uma travessa pequenininha, tá, gente? E aí vou dar uma untada nela. Metade da massa. E aí o franguinho desfiado, ó. Que eu já tinha pronto. E que vai salvar hoje. Eu gosto de colocar milho. Mas não tem aqui em casa. Então, eu gosto de colocar milho e requeijão. Requeijão tem, o milho vai ficar faltando. Restante da massa. E aí eu gosto de cobrir aqui normalmente com umas duas fatinhas de mussarela. Mas também não temos. Mas temos queijo branco. Então, vou utilizar o queijo branco. Vou ralar um pouquinho aqui por cima. Orégano. Aí deixo aqui no forno, gente, a 200 graus. Mais ou menos uma média de 15 a 20 minutos. Nada chique, viu, gente? É um pérgola mesmo de 20 conto. Nem foi 20, acho que foi 18. Bom demais. E... Tá pronta a nossa tortinha. Gente, ó o queijinho ali. Hummm... 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 Bom dia, gente. Acabou que sexta-feira eu nem consegui vir finalizar o vídeo, gente. A gente ficou assistindo o videozinho ali no sofá. Depois de jogados na cama. Tipo assim, foi uma sexta muito da preguiça por aqui. E aí eu esqueci de mostrar pra vocês a frigideira. Que eu falei com vocês. Gente, a frigideira chegou. Eu comprei uma frigideira pequenininha. E eu pensei que eu não mostrei pra vocês. Eu tava usando ela aqui agora, ó. E super aprovada, viu? Essa frigideirazinha, ela é baratinha, gente. Acho que foi R$28,00 na Shopee. Deixo o link pra vocês. E realmente ela não gruda. A única coisa que eu faço é pegar aquele pincelzinho, passo assim na manteiga e passo aqui bem pouquinho mesmo, só pra manter a aderência dessa frigideira. Porque como ela é uma frigideira mais em conta, a durabilidade dela é muito diferente. Ah, Letícia, você comprou ela porque você não gosta da sua, da Polishop? Não, a minha da Polishop foi o melhor investimento que eu fiz na vida, ano passado. Só que ela é muito grande. Então, às vezes eu quero fazer só um ovinho. E eu acho essa daqui muito mais prática. E minha avó tem dela lá já tem um tempinho. E continua boa do mesmo jeito. Mas aqui no negócio, eu sei que a durabilidade dessa não vai ser igual a da minha, da Polishop. E aí, eu comprei ela aqui. E deixo o link pra vocês, se vocês quiserem investir. Não puderem investir agora numa frigideira tão cara igual a da Polishop, já sim, já salva, entendeu? E é super baratinha, então super compensa. Mas agora o que eu vou fazer? Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, apoie o meu trabalho aqui. deixa aquele super like pra mim, o seu comentário aqui embaixo. A sua inscrição pra não perder os próximos vídeos desse canal. E é isso, gente, ó. Um grande beijo e até o próximo.